Hoje nós iremos falar de um perfume maravilhoso da casa Mont Blanc, que tem um preço incrível, considerando o que ele entrega, beleza? Um perfume sensual, elogiado, perfeito para encontros românticos. Estou falando dele, Mont Blanc Emblem. Um perfume que eu confesso para vocês que eu me arrependo muito de não ter conhecido antes. Eu demorei para conhecer esse perfume aqui e não quero que você cometa o mesmo erro, porque esse perfume é maravilhoso e tem um preço bem acessível, ok? Sem mais delongas, então, roda a vinheta aí pra falar. Se você quer mandar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Quero deixar uma dica mega especial pra vocês também, de onde comprar perfumes importados com preço espetacular. Vou deixar pra vocês aqui o site da Parfum Prestige e da parceira aqui do canal, a Simone, que é a dona do site, né? Olha, parceira aqui há mais ou menos 4, 5 anos. É, desde 2017. Mais ou menos por aí, 17, 18. Muito tempo já de parceria, eu recomendo demais pra vocês a Simone. É uma vendedora de minha confiança. Trabalha somente com perfumes 100% originais. E ela também vende perfumes para atacado. Então você que tá assistindo e tem a pretensão, de repente, de revender perfumes, ela tem uma tabela especial para atacadistas, pra quem quer comprar e revender. Vou deixar o contato da Simone aqui pra vocês na descrição do vídeo. O site no varejo e o WhatsApp pra atacado, acima de 5, 6 peças, tá bom? Vamos lá então, galera. Quero começar rapidinho aqui, apresentando pra vocês aqui o vidro e a caixa, né, deste perfume. Vamos começar aqui com o vidro. Como vocês podem ver aqui na parte de cima, temos o logo da Mont Blanc. Ou o emblema, como nós vemos aqui no nome que está na caixa. Emblem. Pois é, aqui a gente tem o emblema. A tampa é o próprio emblema do perfume. Quando você abre aqui, você observa que o frasco é o mesmo logo. Olha que legal. Na parte de dentro, olha o detalhe aqui. É até bom pra você ver como é o original, né? Pra você também não se confundir e comprar um produto que não seja original. Lá no fundo, ó, emblema da Mont Blanc, ok? Tudo isso tem no frasco original. E aqui na parte de cima da tampa, também a logo, no caso, o emblema. E o próprio frasco é um mock-up aqui do logo, gente. O próprio frasco é o logo. Então, realmente, toda uma homenagem e uma construção em cima do logo da Mont Blanc, beleza? E a gente tem aqui também a caixa. Simples, né? Normal. Aqui em cima, muito lindo, né? O logo da Mont Blanc é sofisticado, né? Tem toda uma pegada, por mais que seja mais minimalista, só que muito, muito bela. Aqui na parte de dentro, logo novamente. São detalhes, né, galera? Mas detalhes, assim, que fazem toda a diferença, ok? Aqui na parte interna, esse cartucho, né, que fala, beleza? E aqui embaixo, cold batch do... Aqui, tá focado aqui. Cold batch do perfume, que está aqui na parte de baixo também do frasco. Beleza, galera? Vamos voltar aqui agora para a câmera 1, para este momento que vocês tanto esperam, que é o momento de borrifar esse perfume, né? Vem comigo então aqui, bora? 1, 2, vamos lá, ó. 3, 4, 5, 6. Vou mandar mais umas aqui, ó. Vem comigo. Uau! Uau! Galera, o cheiro deste perfume é simplesmente incrível. Cheiro maravilhoso. Olha, pessoal, esse é um perfume que é uma fragrância simples e, ao mesmo tempo, é extremamente sofisticado. Se você que está assistindo aí gosta de perfumes na vibe do Gucci Guilty, Yves Saint Laurent, lá no Idlom, C.H. Man, de Carolina Herrera, Dolce & Gabbana The One, sabe aquele perfume um pouco mais intimista? Perfume ideal para receber elogios. Perfume perfeito para encontros. Um cinema, um jantar, algo a dois, ok? Este perfume foi feito para isso. Eu confesso para vocês que eu subestimei essa fragrância. Por muito tempo eu vi emblem, vi lá, Mont Blanc, propagandas, e acabei não comprando esse perfume. E também, ao longo desse tempo que ele foi lançado, não parei para sentir a fragrância, né? É um frasco que, assim, numa prateleira, vamos ser honestos, ele não chama tanto a atenção, né? Apesar que é bonito, né, gente? É um frasco lindo, sim. Hoje, assim, eu até valorizo mais, depois de conhecer principalmente a fragrância. Mas eu não sei explicar, eu não sei explicar para vocês o porquê que eu passei batido por esse perfume. Eu só sei de uma coisa. Eu me arrependi muito. Eu pensava que ia ser um perfume mais do mesmo, que ia ser um perfume, não sei, mas é uma fragrância extraordinária, tá? Não é um perfume super bombástico, que vai chamar muito a atenção, mas é um perfume extremamente elogiado. Para você que está assistindo e está na dúvida de qual perfume comprar, que é algo diferente, que é um perfume novo, e que é um perfume para comprar no blind, no escuro, essa é uma fragrância que dificilmente vai dar errado. É claro que pode dar errado, mas dificilmente vai dar errado. É um perfume projetado e construído para agradar a maioria das pessoas, ok? Esse perfume, como eu falei, no site da Parfum Prestige, está custando R$ 399,00. É um preço muito bom, porque é um Mont Blanc. Esse valor, ela parcela sem juros. E se trocar a ideia com ela no WhatsApp, no pagamento no Pix, talvez até consiga um valor mais em conta aí, tipo um R$ 379,00, algo nesse sentido, pode ser que você consiga. Preço muito bom mesmo para um perfume de 100ml. Vamos então falar sobre as notas deste perfume. Quais são as notas que você vai sentir quando borrifar? Quero começar falando de Grapefruit. Olha, galera, a nota de Grapefruit é simplesmente maravilhosa nesse perfume. Logo na abertura, você vai sentir essa pegada suculenta, uma pegada frutada, levemente adocicada, levemente achicletada. Uau! Muito presente aqui. Essa notinha de Grapefruit, ela é bem presente em alguns perfumes que eu gosto muito. Por exemplo, o Blood Chanel. Então, para você que gosta de Blood Chanel, vai sentir aqui essa Grapefruit e vai se lembrar, tá? Não tem nada a ver com o Blood Chanel, mas exclusivamente a Grapefruit traz uma recordação interessante. Achicletada, adocicada, frutada e suculenta, ok? Ele tem também cardamomo. É uma matéria-prima que eu gosto muito. Você vai encontrar essa matéria-prima no perfume Yves Saint Laurent, lá no Yves L'Homme, como eu já tinha falado, Dolce & Gabbana The One e tantos outros por aí. É uma matéria-prima muito utilizada na perfumaria, tá? E traz um aspecto levemente adocicadinho, quente e ao mesmo tempo sutilmente esverdeado, tá? É deliciosa. Traz um lado especiado, esquenta o perfume, traz sensualidade e ela é equilibrada. Nesse momento que o cardamomo aparece, me remete um pouco ao Anuide L'Homme de Saint Laurent, que é um perfume que eu sou viciado também. E temos aqui sálvia, trazendo aquele lado picante, aromático, levemente pungente, picante aqui pro perfume. Bom, a gente tem no coração uma nota fantástica de canela. Para tudo aí agora, porque eu quero muito falar dessa canela. Ela é o grande destaque, pra mim é o grande show dessa fragrância. Por quê? Não é uma canela agressiva. É estranho falar, mas é quase que uma canela gelada. É estranho, porque você vai sentir, ó, um frescor aqui, um esverdeado, a toranja dando uma sensação suculenta. E a canela, por que eu falei gelada? Não é que ela é gelada, mas ela não é uma canela tão quente, tão pesada, tão tensa. É uma canela mais suave. Sabe? quase como se fosse, assim, um cheiro de longe que você sente. Imagina uma bebida gelada com canela. Nem sei se existe, porque eu conheço caputino. Deve ter caputino... Tem caputino gelado, tem, porque eu já vi em vários lugares, na Starbucks e tal. Então, só que eu acho que eu nunca tomei bebida gelada de canela na vida. Mas é algo meio assim. E ao mesmo tempo que ela é gelada, ela é cremosa e ela é meio... Esse perfume tem uma sensação como se fosse algo meio lactônico, ao leite cremoso, tá? Então é isso. Ele não é um perfume... Ele é gostoso, ele é confortável, ele é pra namorar, mas ele não é um perfume tão quente. Eu vou dar um exemplo aqui de perfume mais quente. Por exemplo, o Stronger With You Absolutely. Esse é um perfume quente. Você sente que ele é denso, que ele é pesado. Perfumes que tem tabaco, por exemplo, como o Burberry London, Versace The Dreamer, Dolce & Gabbana The One, na versão Old Parfum, tem aquele toque mais pesado, tá? Aqui a gente tem uma sensação de conforto, de leveza, de banho tomado, algo assim, ok? Mas a canela é presente aqui com um jeito um pouco mais fresco, beleza? E temos folha de violeta também, mas é bem suave a folha de violeta aqui. Ela não aparece, não, como por exemplo, o Fahrenheit, Boss Night, não. Esquece isso. Pra ser sincero, ela é bem sutil mesmo, tá? Mas ela faz um... A folha de violeta caminha muito bem com o Torange e Fava Tonka. Tem até um perfume da In The Box que é muito bom, que é o Omnia 4, que tem Torange e Fura de Violeta, sai muito bem. Aqui a gente tem mais ou menos algo parecido. É interessante, ela traz uma pegada de meio de outono, meio atemporal, assim de... Uma pegada meio de outono, meio assim de temperaturas amenas, tá? Como se fosse de galhos e folhas secas, né? Uma sensação meio de névoa, gelado, uma sensação, eu digo, né? De outono, aquele tempo ameno. É mais ou menos isso. Esse perfume não é nem frio, nem quente. Ele é ameno. Acho que essa palavra é ideal, tá? Meia estação. Um perfume de outono, perfeito. E o Saint Laurent lá no Idilome se encaixaria também esse daqui, em perfumes de outono. E nota de base, a gente tem a fabulosa Fava Tonka, cara, que aqui ficou espetacular. Olha, é engraçado. O que fez esse perfume aqui? Deixa eu ver. Sônia Constant, eu conheço essa perfumista, ela é muito boa. Eu não tinha lido isso aqui ainda. Por isso está explicado então, porque é uma construção tão bela, né? Essa história de cardamomo, aliás, de grapefruit, indo para um cardamomo, indo para a folha de violeta e canela, fechando com Fava Tonka. É muito... Olha, até me arrepia aqui quando eu falo, ó. É, não dá mais pra ver porque eu estou com camisa e blusa, né? Mas, gente, é incrível. Essa construção olfativa, muito bem feita, é um perfume de cadências, de começo, de meio e fim. Olha, de verdade, eu fiquei apaixonado. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim deste perfume, tá? Começo, meio e fim, muito bem feito. e pra fechar, toques amadeirados aqui, eu sinto um pouco de patchouli, bem sutil, e um leve toque aqui de sândalo com cedro, mas assim, mais o patchouli dando um aspecto profundo, misterioso, mais fechado, né? Na finalização aqui, na base do perfume, beleza? Essas são as notas. É um perfume gostoso, fácil de agradar, com uma sutileza, uma entrega... Gente, assim, vai agradar, eu acho que 90% das pessoas esse perfume. Eu acho difícil, muito difícil, alguém não gostar disso. Por isso que ele é tão bom para encontros, principalmente para primeiro encontro, tá? Vamos falar aqui de ocasiões agora, como eu já disse, perfume de encontro, primeiro encontro. Entrevista de emprego, dá pra usar também, porque ele é um perfume que tem uma elegância, tem uma certa classe. para o trabalho, dá pra usar, porque ele é suave, não incomoda, mas eu acho que o foco dele seria encontros, tá? Cinema, Netflix com a namorada, com a esposa, cinema, um jantarzinho, algo mais próximo, para você buscar a sua namorada, a sua esposa, tal, e ficar do lado do carro ali, né? Uma coisa mais perto, mais íntima, para namorar, beleza? É isso. Performance dele, bom, razoável, tá? Como praticamente tudo da Montblanc. Eu acho que não tem, tem algum perfume da Montblanc que fixa muito, cara? Ó, o Individual fixa bem, eu tô olhando ali, e o Explorer também. São os dois que mais fixam da Montblanc, Explorer e Individual. Os outros ficam na vibe mesmo de 6 horas, que é o que tem aqui. O Individual e o Explorer vão para 8, 9, né? É, e é isso, né? E o Legend Parfum também chega em 9 horas. Aqui é 9, 10 horas. Aqui a gente tem 6 horas de fixação, é um perfume mais suave, mas a ideia mesmo é algo mais intimista, é um perfume para namorar, para encontros, elogiadíssimo, fácil de agradar. Não esquece que você pode comprar esse perfume no site Parfum Prestige, com preço muito bom, vale super a pena, o preço dela tá ótimo, perfume original, lacrado, tudo certinho, e tem também o contato de WhatsApp que eu vou deixar na descrição. Quer parcelar, pegar no cartão, vai direto no site, quer conversar, pagar à vista no Pix, chama no WhatsApp. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de coração, deixa o seu like aí se você curtiu, compartilha, comenta e se inscreve. Beijo e até a próxima. Valeu!